O presidente Jair Bolsonaro já está de volta ao Brasil depois de fazer a primeira viagem oficial à Argentina. De Buenos Aires, ele seguiu direto para o Rio de Janeiro, onde participa logo mais da cerimônia de formatura do curso especial de habilitação para promoção a sargento. Vamos então até o Rio de Janeiro, porque o Maurício de Almeida tem as informações ao vivo pra gente. Oi Maurício, bom dia pra você. Bom dia, Carla. Já está tudo pronto aqui no Centro de Instrução Almirante Alexandrino para a formatura dos novos sargentos da Marinha. Como você pode perceber, ali atrás, a tropa já está perfilada, aguardando o início da cerimônia. São 2.545 formandos. Esse é o maior contingente da história da corporação. O presidente da República, Jair Bolsonaro, deve chegar daqui a pouco, já que a cerimônia está prevista para começar às 10 horas da manhã. Jair Bolsonaro vai condecorar o aluno que ficou em primeiro lugar no curso de formação de sargento aqui da Marinha. Depois do evento, no Rio de Janeiro, o presidente da República retorna para Brasília. Agora, falando sobre a viagem à Argentina, um dos assuntos que foi mais tratado foi justamente o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Os dois presidentes, Bolsonaro e Macri, debateram esse tema. Argentina e Brasil também firmaram parcerias nas áreas de energia, defesa e comércio. Veja agora como foi o dia de ontem de Jair Bolsonaro na Argentina. Na primeira visita oficial à Argentina, Jair Bolsonaro foi recepcionado pelo presidente Maurício Macri na Casa Rosada, o palácio do governo argentino. No Salão Branco, os chefes de Estado anunciaram intercâmbio de energia elétrica e cooperação em ciência e tecnologia, mineração, defesa, bioenergia e energia nuclear. São uma oportunidade enorme no desenvolvimento dos nossos países, não só para ter energia barata para o consumo, para o desenvolvimento industrial, mas também para exportar para o mundo. Todos sabem da eficiência do Brasil na produção de energia nessa área, bem como na Argentina, a questão dos reatores. Está aí um casamento mais do que perfeito. Além da parceria comercial, Brasil e Argentina lideram o tratado de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia. O acordo se arrasta há 20 anos, mas agora está próximo de ser concluído. É um passo importante para a economia do bloco latino-americano, que já é considerado a quinta maior economia do mundo. Estamos na eminência de assinar o acordo do Mercosul com a União Europeia. E nós aqui, nesse momento, trouxemos praticamente todos os ministros que interessavam e que interessam para a concepção desse objetivo. Ainda na Casa Rosada, os presidentes almoçaram e se reuniram com representantes do Legislativo e do Judiciário Argentino. Pela tarde, o encontro foi na Embaixada do Brasil, onde participou do encerramento do Seminário de Indústria de Defesa. Queremos aproximar de todos na questão comercial. E não podemos, por questão ideológica, buscar um caminho diferente daquele que tem como norte a democracia e a liberdade.